Camisas número 3 de times por aí no mundo afora. Sabe aquelas camisas que os times fazem e a terceira sempre é aquela camisa diferente de mais o possível de todos. Hoje em dia é muito comum todos os times, ou quase todos os times, ter a terceira camisa. E semparei as terceiras camisas mais bonitas de alguns times de 2023. Temporada 2023-2024. Selecionados por Henrique Lobo de Alzi, você sabe que eu não escolho qualquer coisa. Só selecionei aquelas que eu acho mais bonita e só está aqui, só as camisas número 3. A primeira que eu vou falar é de um Grêmio brasileiro que lançou essa semana. Tem muita gente aí que nem viu ainda, estou falando do Grêmio, essa camisa preta. Gostei da camisa, eu acho o seguinte, a ombro sempre faz camisas bonitas. Essa parte aqui da gola, gostei bastante, eu gosto de camisa de time que tem esse tipo de design. Está nos quesitos de eu falar, ó, essa camisa está pra fora. Camisa preta não tem erro, é só fazer o simples, que aí é só correr pro abraço. Detalhes azul claro, a cor tradicional do Grêmio. Talvez se a gola não fosse desse design nem aqui na lista estaria. Vamos para um time de Portugal, você já ouviu falar desse time? Casa Pia Athletic Club. Camisa Adidas preta e rosa. Essa daí está no top 5 fácil desse ano. Até o emblema do time se destacou nessa camisa. Gostei das três listas, ser branca ficou fundamental para dar um design melhor. Essa camisa caprichou. Nossa, sei que eu não conheço muito o time, mas que essa camisa chamou a atenção, a chamou. Se tiver de bobeira por aí, eu vou comprar ela, mas eu não sei se está no site que eu quero. É um rosa tonalidade chiclete ou iogurte. O emblema Adidas, além de dar pra enxergar direito, que eles colocaram um branco bem no rosa. Talvez o emblema seria melhor preto. Esse branco está muito camuflado. Não sei, não sei se essa camisa não é a mais bonita da lista, mas eu já comecei logo com a segunda. Mais uma da lista, camisa número 3 do Cruzeiro. Essa aí está saindo do forno. Até que eu vi uma camisa bonita do Cruzeiro. Eu gosto do Cruzeiro com esse emblema aí. Azul claro, detalhes amarelo e azul escuro. Me surpreendeu. Só um detalhe dessa camisa que eu não gostei. Sei lá, aquela escuridão que fizeram assim, parecendo um... Tipo um... Ritmo, sei lá o que é isso. Mas a camisa tirando essa parte aí, bonita. Eu não vou ficar criticando a camisa só por causa desses detalhes, não. E eu vou querer ela. Essa daí já está na lista. Vai ter que passar na frente dos outros, que estão aí também na lista de compra. Eu estava muito querendo a camisa com esse escudo, com a coroa. E essa camisa ficou show. Do jeito que eu gosto, a gola também, tudo nos seus conformes. Há um bom tempo que eu não vi uma camisa do Cruzeiro assim, azul claro, para jogo. Geralmente estava vendo mais no treinamento. A cor me lembrou as camisas antigas aí. Verde e breve, camisa número 3. Essa aí que é verde, quase preto, uma mistura. Camisa muito bonita. Parece ser simples, mas é uma camisa que eu gostei do design. Gostei mais das cores do que do próprio design. As cores discretas e aí dá a sensação que a camisa é toda preta. Nessa temporada de 2023, eles começaram a fazer umas coisas aqui, assim, camufladas. Eu não gostei não. Até que essa daí está bonita. Essa aí eu não achei ainda nos locais que eu estou querendo. Mas se estiver na reta, já sabe. A gente não pode deixar umas camisas bonitas assim à toa. Tem que comprar. É óbvio que a gente não consegue comprar todas que a gente quer. Mas aquelas o possível o bastante. Que estiverem na nossa sequência. A gente tem que fazer um esforço. E é a segunda vez que eu estou falando dessa camisa aqui em vídeo. Tinha feito outro vídeo, falei dessa camisa, mas era outro assunto. E continuando na Alemanha, Schalke 04, camisa 3, toda preta, com essa faixa azul e branco. Vários times já viram com esse design de camisa. Essa aí também ficou bastante bonita. Dificilmente um time que faz esse tipo de design fica feio. A parte maior azul e uma lista fina em branco. No lugar do patrocínio Schalke 04, ou seja, eu acho que não está tendo patrocínio. Por isso que eu coloco o nome de time. Mas de qualquer maneira, é melhor estar o nome do time do que o nome de patrocinador estranho. Tem camisas de times que só não cobram por causa do patrocinador. Às vezes eu fiz isso. Esse nome aí está chamando a atenção demais. É por isso que eu gosto mais de times que tem patrocínios discretos ou de camisas que não tem o patrocínio. Raramente a gente vê camisa número 3 feia. Mas nesse ano tiveram muitas camisas aí terceira que eu não gostei não. Principalmente de times grandes. Mônaco, camisa branca com azul. Praticamente o mesmo design da camisa número 1. Essa daí não vou falar, é uma maravilha, mas pelo menos coube aqui na lista. A gente pode colocá-la ali em penúltimo lugar ou em último das mais bonitas. As cores eu gostei, só não gostei desse design aí, parecendo, sei lá, com água. Eu acho que não tinha necessidade de ter copiado a camisa 1. Se ela fosse toda azul com as mangas brancas, seria mais bonita. Mas de qualquer maneira, a camisa não é feia. Se fosse feia, nem na lista estaria. E também a capa caprichando em designs de camisa. Gostei do patrocínio. Visite Mônaco. É esse tipo de patrocínio que a gente gosta. Chegando em Liverpool, camisa roxa. Eu também não gostei muito dos detalhes aí, mas eu gostei da cor do roxo. Essa camisa tinha que ser toda roxa ou lilás, com esses detalhes pretos. Não tinha necessidade de ficar assim com coisa que botou. Foi água sanitaria na camisa e a camisa ficou desbotada. Tirando esse detalhe, a camisa tá bonita. Só está na lista por causa da cor, porque não gostei do design. A parte de design aqui da gola, gostei. Só não gostei desse negócio aí, cor misturando na outra. Parece que a tinta desbotou, não sei. Saindo de Liverpool, vamos para um time aqui. Eu acho que esse é o mais desconhecido possível da nossa lista. Mais uma vez, sem falar. O preto, simples, não tem erro. Esse aí tem detalhes pratos. Camisa da Puma, patrocínio discreto do jeito que eu gosto. E eu gostei mais dessa aí do que a do Grêmio. Talvez a do Grêmio tenha patrocínio demais. Essa aí tem um patrocínio a menos, então a gente prefere as que tem menos patrocínio possível. Sem contar que essa logo desse time é uma das logos bonitas. Essa logo aí parecendo do Celtic, o Palatinex. Se você sabe e acompanha o canal, com certeza já ouviu falar desse time. Na sua opinião, qual é a camisa mais bonita dessas aí que eu coloquei na lista? Difícil a escolha, mas eu ficaria com Casa Pia, Cruzeiro e Verde Premium. Essas três preferidas minha.